Oi, eu sou a Raquel e, gente, eu consegui, agora eu tenho três expansões aqui, eu tenho Ambições, Vida Universitária e Pets. Só que algumas coisas não estão mais funcionando, porque eu baixei a atualização, né, pra poder ter as expansões. E agora não tem mais água na piscina, não tem mais sombra, mas tudo bem, né, gente? Vai ter que ser assim. Bom, agora que eu tenho expansão, ah, eu já mandei ela dormir, né? Agora que eu não tenho, agora que eu tenho expansão, eu tenho uma coisa pra fazer pra ela ganhar dinheiro. Mas antes, vamos mandar ela comer aqui, né? Quanto será que gasta? Ai, é caro. Vamos... O que eu vou mandar ela fazer? Não tem nada... Como é que ela vai comer? Gente, não tem... Ah, na academia. Que susto, eu tinha esquecido. Olha, gente, a piscina não tem mais água. Quer dizer, tem, mas não tem, né? Tão triste isso. Manda ela comer e ir no banheiro, tomar banho e aí a gente vai pro lugar que eu sempre quis ir, mas só agora com a expansão. E lá ela vai conseguir ganhar dinheiro. Não muito dinheiro, mas ela vai conseguir. Ah, eu também abaixei alguns conteúdos personalizados. Então, vamos continuar. Eu tive que parar aqui rapidinho. Mas vamos lá. Olá, gente. O que vocês estão fazendo? Que fofinhas. As criancinhas. Gente, eu não tô conseguindo mais jogar. Eu não tô mais acostumada a jogar com essa atualização. Ah, deixa assim, ah, privado. Vamos dar uma banho e olha só o lugar que a gente vai. Parada do lixo do Guto. É aqui, não é? É. Ela vai catar sucata. Pra vender. Ganhar dois simoleons cada sucata. Ai, gente, agora tem cachorro, cavalo. E dessa vez não tem problema, aqui no notebook pegou. Porque no computador, né? Pra quem acompanhou os vídeos do outro canal, o Shell Lins, quando ainda tinha vídeo de The Sims lá. Antes de eu criar esse canal, né? Os pets eram deformados. Tá no pausa? O que é isso? O que é isso? Bom. Tem um carro aqui. Quem será? Quem será? Gente, sumiu. O Logan é estilista. Que legal. Gente, sumiu. Eu tinha entrado aqui pra mandar ela dormir, né? Antes do... Antes de começar a gravar, pra não perder tempo. Aí ela tava assim... Ela tava querendo se apaixonar por ele. E sumiu também o negócio do beijo. Que ela queria dar o primeiro beijo. Que estranho. Quantos dias pra envelhecer? Onze. Ela precisa namorar. E se iloga. Gente, tá muito difícil esse desafio. Porque... Olha só o que eu tava pensando. Primeiro eu construo a casa dela do jeito que tem que ser, né? Ela casa, tem um filho. Pronto. Parte do desafio já foi cumprido. Aí depois... Ela... Tem que... Ter... Ah, então pronto. Eu não preciso jogar daquele jeito. Ela já conseguiu 4 mil simoleons. 4 mil. Ah, ela ganhou. Acabou de ganhar por causa do livro que ela escreveu. Gente, eu não sei se é 4 mil mesmo. Mas já que tá aqui 4 mil, eu vou seguir isso. Porque... Sei lá, né? Não tava aparecendo antes, no começo do desafio. Então, como é que eu vou saber? Bom, então ela já tem 4 mil... Centos e... Cinco. Não, eu ia falar 150. De 100 mil. Olha! 10. E acha rapidíssimo. Hoje ela vai vasculhar o lixo. Cada dia ela faz uma coisa diferente, né? E o Logan é estilista. Nossa, eu fiquei... 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 Feliz. Sei lá. Mas quando ela casar com ele... Não vai dar, né? Porque não pode ter carreira, eu não sei. Porque estilista, na verdade... Sou eu que faço as coisas, mas... É... É como se fosse o que ela tá fazendo aqui. Mas eu não sei. Se pode trabalhar como estilista, investigadora... Eu queria muito, mas eu não sei. Então... Coloca aqui nos comentários se pode, tá? Gente, meu mouse tá muito louco hoje. Não resta nada. Não vai dar pra vasculhar muito. Bom, então... Ela já tem 226. Vamos voltar pra casa. Ai, fiquei tão feliz que agora esse negócio... Esse contador aqui tá aparecendo. Porque antes tava só... Ter 100 mil, né? Não tava contando quanto ela já tinha. Então 4.141 já. Ai... Nossa, que felicidade. É porque isso é da atualização, né? Eu acho. E como não tinha nada na atualização antes... Vamos ver aqui. Dá pra comprar um sofá. Ah, não sei. Queria comprar uma cama melhor, mas não tem como. Quer dizer, né? Essa aqui deve ser a mesma coisa. Energia 2, estresse 3. Não, é pior. Então não tem como comprar uma cama melhor. Vamos... Então construir aqui. A parede continua 70 simoleons. Dá pra construir só mais uma parede. Pronto. Agora não dá pra ninguém ver ela dormindo, menos mal. Aqui vai ser a entrada da casa, né? Na verdade, o... A sala. Mas por enquanto só tem... Isso aí. Vamos chamar o Logan pra cá? Estou no trabalho e não sei quando vou terminar. Ah, não, Logan. Então vamos lá no trabalho dele. Vamos lá visitar ele no trabalho, né? Aqui no salão de beleza. Opa. Gente, vamos lá. Logan, cadê você? É você. Complementar. O Logan ficou adulto, gente? Logan, que cabelo é esse? Gente, o Logan tá bugado? Gente, tá tudo bugado. Gente, do céu. Bugou tudo aqui. Desbugou. Nossa, bugou ali, olha. Os dois. Tem duas pra seguir. Bom, vamos conversar com o Logan. Beijar no calor do momento. Daqui a pouco, né, gente? Calma lá que acabou de chegar. Conversar. Conversar. Conhecer. Conhecer. Olha, confessar atração Não, vamos perguntar o signo Confessar atração Gente, ficou com o signo dela Quando eu criei não tinha ainda Leão Mudou muita coisa Por causa da atualização Ficou bem melhor Quem morreu, Ethan? Ethan, quem morreu? Ethan? Gente, quem é essa mulher que morreu? Nossa, eu já vi essa mulher Logan, volta aqui Quem foi que pediu a transformação dele? Transformação pra ele Logan, volta Ele é signo de câncer Mas não é compatível Mulher, não vai receber nada não Fica quieto Ai, ela confessou atração e ele gostou Ótimo Vamos fazer umas outras coisas aqui, ó Vamos vir aqui em especial Romântica Incorrigível Que aparece mais coisa Vamos beijar na frente de todo mundo aqui Sério mesmo Gente, eu preciso Tomar um ângulo bom aqui, né? Olha Quem disse que ela era forever alone? Eu acho que esse balão de engarro, gente Não, engarro não Pera Tirar a foto romântica junto? Será que ele vai querer? Já é o interesse romântico Primeiro beijo Gente, é hoje É hoje, é agora Mas eu preciso acender essa luz Porque eu tô achando muito escuro Gente, por que que não dá pra acender? Aqui Gente, já tá acesa Dependendo da intensidade Mais brilho Logan, não Na hora do primeiro beijo Bom, pelo menos ele já é interesse romântico Vamos esperar aqui Isso Ai, gente Tá tudo bugando ali Eu quero acertar um ângulo Ah, tá bom Assim Gente Ah não Que chatice Sempre parece alguém Na hora De alguma coisa Ai, de novo Nossa, ele é muito chato De novo Ela nunca vai dar um beijo Ah, Logan Nossa senhora Ah, também não é um lugar, né? Não é um bom lugar não Que isso aqui tá me irritando Vamos embora daqui? Já tá me irritando Cheio de gente Não tem mais comida aqui pra ela Ai, tem Como assim não dá pra comer? Anem Ai, gente Tá me irritando um pouco Tem um neném aqui Que que é isso que tá chorando? Ai, que chatice Tá tudo bugado Olha aqui Tudo bugado Onde que a manhã vai comer? Tá no pausa? Essa Esse relógio tá agarrando Bom, pelo menos já é interesse romântico Romântico E Né, menos mal Chorar no ombro Tadinha Ela vai chorar no ombro dele? Do Jack? Tadinha Nossa, gente Tô achando esse jogo muito escuro Tadinha Tadinha Olha Tô chorando no ombro Eu tô achando esse jogo muito escuro E eu já mexi nas configurações Propor namoro firme Propor namoro firme Como assim, né? Até agora eles não beijaram Vamos beijar no calor do momento, então? Não tem como Ai, gente Eu não tô entendendo O que que tá tudo bugando? Ai, nossa Consolado Tá tudo bugando Oferecer remodelação? Que isso? Ah É uma boa ideia Ah Nem tem como Droga Ela ia oferecer Ela é estilista Bom Eu tô achando esse jogo Muito escuro Continuo achando esse jogo Muito escuro Eu vou ter que mudar as configurações E não tá dando pra mudar as configurações Gente Do céu O que é isso? Olha aqui Bugou esse neném O neném tá flutuando, gente Ai, Natalina Vamos ter que fazer reset Eu vou acabar fazendo reset No neném Eu não tô entendendo Aqui Finalmente Tadinha Ela tá muito triste O Logan tá Partindo o coração dela Gente, eu tô sentindo esse jogo um pouco bugado Tá um pouco irritante Já comeu Sei lá Tá me irritando um pouco Eu vou ter que mexer nas configurações Nas opções lá do jogo Colocar mais brilho Se bem que eu acho que brilho já tá no máximo Tirar uns negócios lá Que eu coloquei super água E o negócio não foi, né No reflexo Da água Então eu vou tirar Mexer em várias coisas Pra ver se desagarra Coitada Ela nunca vai dar o primeiro beijo? Ah, gente Tem mais uma coisa aqui Registrar-se como autônoma Será que tem como, gente? Eu não sei se pode Vamos enviar um SMS Desmirador secreto Opa Que foi isso que eu apertei Mandar SMS de SMS amigável Assiste vídeo Pra ela ganhar Habilidade networking E ser blogueira Que isso dá dinheiro Muito dinheiro por sinal Se ela tiver um blog famoso Então, né Vou enviar mais um amigável O que? Precisa de ajuda Pra pagar as contas? Ah, não Achei que ela Achei que tava falando Que ela tem conta Pra pagar Agora você pode Dividir a casa Com colegas de quarto Era o que eu queria Mas acho que Não vai poder Pro desafio Bom, ela vai dormir Até sete horas E Eu quero saber Por que ela não recebeu O livro que ela escreveu Ah, não Já recebeu Eu achei que ela tinha Ela tem que terminar De escrever o outro livro Que tá escrito Pela metade Ai, gente Agora eu tô mais feliz Que aqui tem 4.129 Eu nem sei como Mas aqui tem Então Tá bom, né? Aí, ó Tá na hora de acordar Vamos criar um blog Como Como que pode chamar o nome? Como pode chamar o nome? Como pode chamar o blog dela, gente? Aí depois ela vai pescar Em outro lugar Admirador secreto Ai, ai Vamos pro Logan mesmo Amigável Pra Sofia E vamos ver aqui Habilidades, né? Tá aumentando a habilidade, ó Tá aumentando rapidinho E aí ela cria um blog Eu não sei como pode chamar Gente, eu vou ter que inventar aqui agora Ah, tá Já dá Smartphone Networking Aplicativo de blog Vamos criar um blog Eu não sei se o blog Tá aparecendo no vídeo Mas O nome do blog Vai ser Ai, gente Ai, gente Eu não faço a menor ideia Kylie Key Kylie ou Key Acho que eu vou colocar Key Ai, gente Eu não faço a menor ideia Tá, vou colocar igual meu blog Meu blog é Chelsea's World E o dela é Kylie's World Tá ótimo Postagem nova Então aqui Título da nova postagem Se os rumores forem verdade Isso me empolga Aventuras embaixo dos lençóis Vamos postar Vamos ver se o blog dela Vai fazer sucesso Por favor Muitos seguidores Mãe, quantos seguidores ela ganhou? Não avisou? Deixa eu ver Aplicativo de blog Zero Nossa senhora Mais uma postagem A verdade é que Todo tempo que passamos juntos Só penso em um novo amor Aê, ganhou 18 seguidores O blog de Kylie nasceu de uma ideia simples E não sei o que Não sei o que lá Vamos ver Ai, gente Agora o que ela vai fazer? Eu quero Mandar ela pescar Aí depois ela vai escrever livro Né? Porque tem muito tempo Vamos aqui nesse lugar Lagoa da Paciência Eu nunca vim aqui Eu nunca fui lá Vamos lá Mulher, cadê seu cabelo? Ah, que susto Tá vendo, gente? Eu tô falando que as coisas estão bugadas Vamos pescar Vamos ver se aqui é bom Pra ela pescar E ela vai acabar fazendo as calças Mas não tem problema não Não tem problema não Porque não tem ninguém aqui E depois ela vai pedir doação pros seguidores Pra ela receber com o blog Pegou um peixe? Não Vai Pescar cinco peixes Vamos lá Vamos lá Pescar um falso arenque De cinco simuleons Mais um falso arenque De cinco simuleons Ah, carreira escritora Não sei se pode E mais um peixe Pronto Ó Ela só pescou quatro até agora Confundi Ai, gente Centraliza a cara dela Mais um falso arenque Ela só tá pescando um falso arenque Gente, eu quero que centraliza a cara dela Eu não tô conseguindo Que isso? Que isso? Ela quer escrever uma nova postagem no blog Então Vamos escrever uma nova postagem no blog Postagem nova O que fazer quando seu cônjuge é obcecado Por mudando de carreira? Quantos seguidores ela ganhou? Menos sete Ela perdeu sete seguidores Mulher Ela desbloqueou Ai, meu Deus Quanta coisa Ela desbloqueou duas novas capinhas Então vamos trocar Gente, esse negócio do banheiro agarrou Tá tudo bugado Vamos aqui em... Onde que era, gente? Que eu ia? Ah É... Configuração de telefone Mudar capa do iPhone Do iPhone, do smartphone Branco gelado ou verde selva Vamos no branco gelado Mulher Mulher, mulher, mulher Seu blog tá, né? Ruim Se os rumores forem verdade Isso me empolga Ser maldoso Ganhou oito seguidores Bom Agora Eu vou mandar ela escrever o livro Lá na biblioteca E depois Eu vou finalizar o desafio por aqui Episódio por aqui Espero que vocês tenham gostado Me desculpe se alguma coisa bugou Mas é porque eu baixei a atualização Então mudou muita coisa Eu também não tô sabendo jogar E eu me irrito fácil com essas coisas Mas me desculpa Foi legal O Logan que fica fazendo hora com a cara dela Mas ele vai casar com ela, tá? Eu vou obrigar ele a casar comigo Quer dizer com ela Espero muito que vocês tenham gostado Se inscreve no canal Pra receber as novidades Clique em gostei E Até o próximo vídeo Gente, ela tá morrendo de fome Então Pro próximo capítulo não ficar É Cansativo Eu vou mandar ela escrever livro E aí No começo do próximo capítulo Ela já vai ter terminado O livro Tá? Já vai ter terminado de escrever Então Tchau, gente Tchau, gente Música Música Legenda Adriana Zanotto